Essa aqui é a rua Parnaíba, aqui no bairro Cidade Alta, onde já foi feito nessa rua aqui um serviço paliativo, mas devido a grande quantidade de chuvas nos últimos dias, a rua está assim como vocês estão acompanhando. Hoje, para passar por aqui de veículo, é impossível. De motocicleta ainda consegue-se passar a pé, de bicicleta também, mas já de carro fica difícil. Essa rua aqui, todos os anos, os moradores têm que fazer essa cobrança, têm que reivindicar, correr atrás, cobrar a Secretaria de Obras para que eles recuperem realmente essa rua. Para quem precisa usar as ruas aqui do município de Rolim de Moura, para quem é mototaxista, fica difícil. Até porque tem ruas que até mesmo de moto fica impossível se passar. A gente vai conversar com o José Gomes, ele que é mototaxista, que vai falar um pouco mais da situação das ruas aqui no município de Rolim de Moura. As ruas, mesmo que colocam o cascalho, a água passa e leva embora, né? Então, querendo ou não, a gente não pode culpar a administração e nem culpar ninguém, porque o que vem da mão de Deus é bastante complicado, né? Para a gente falar alguma coisa. Agora, o que resolve o problema de Rolim de Moura, na verdade, é só asfalto, porque, na verdade, foi colocado terra no cascalho, nas encruzilhadas, nos pontos mais críticos, mas o que acontece? A gente começou a chuva, né? Sábado. Hoje é segunda-feira, a gente já está passando com mais de 30 horas de chovendo direto. E a enxurrada passa e leva embora e sobra só o descasso para nós, né? Traz para o município, traz para o contribuinte, traz para a gente que vive desse trabalho, depende do trânsito, vive do trânsito, vive da rua. Então, o transtorno é grande para todo mundo. Não é só para um nem para dois, não.